discutir em detalhe essas fases. A primeira fase é a fase da ignorância. Todos nós somos ignorantes, só que em assuntos diferentes. Se você não sabe pilotar um avião, por exemplo, você é totalmente ignorante no que diz respeito a pilotar um avião. É verdade? Então você não sabe o quanto você não sabe no que diz respeito a pilotar um avião. Você, então, é inconscientemente incompetente. Esta é a primeira fase. Se você agora vai almoçar com um piloto e ele começa a contar para você o que precisa para pilotar um avião, você entra na segunda fase, que eu chamo de estar a par da situação. Você se torna agora conscientemente incompetente. Você agora sabe o quanto você não sabe. Vamos supor que você agora se interesse pelo avião a tal ponto que você decida tirar o brevê. Você vai e pilota 40 horas e se torna um piloto. Você agora aprendeu a pilotar avião. Você agora tem o que nós chamamos de conhecimento. Você agora é conscientemente competente. Você sabe o quanto você sabe. Vamos supor que agora você pilote avião por 20 anos. Depois de 20 anos, você não pensa mais em como pilotar avião. Você simplesmente entra no avião, liga e levanta voo. Por quê? Porque você, nesse momento, o que aconteceu com você? Você se tornou inconscientemente competente. Você agora já não sabe o quanto você sabe. Todos nós, quando estamos aprendendo qualquer coisa nova, nós passamos por essas quatro fases. Ignorância, a par, conhecimento e essa quarta fase chama-se sabedoria. Você nem sabe o quanto você sabe. É o modo como você dirige seu carro hoje. Você chega lá, liga a chave, sai dirigindo. Você não está prestando atenção se você está pisando na aceleradora, no freio ou na embreagem. Isso tudo é automático. Você coloca no piloto automático no seu cérebro e vai embora. Agora, uma coisa interessante é o seguinte. Entre a par e conhecimento, existe um processo chamado de confusão. É uma das mensagens mais importantes que eu vou apresentar para você nesse vídeo. É que confusão faz parte do aprendizado. Se você não entende absolutamente nada como pilotar um avião, você não está confuso a respeito de pilotar um avião. Mas no momento que você começa a aprender como pilotar um avião, confusão aparece no seu cérebro. Então, confusão é bem-vinda. Nós temos que ensinar isso para as escolas, ensinar isso para os estudantes, ensinar isso para os pais, de que confusão faz parte do aprendizado. Quando você ficar confuso a respeito de alguma coisa, isso significa que você está quase adquirindo conhecimento naquilo. Então, o processo de aprendizado passa pela fase de confusão. Como passa por muitas outras fases. Como, por exemplo, passa pela fase de impacto. Isso é a primeira fase na comunicação. Você tem que causar um impacto quando você vai se comunicar com alguém. Você tem que causar um impacto quando você vai se comunicar com alguém, um assunto do seu interesse e do interesse dessa pessoa. Você tem que fazer a pessoa ficar interessada pelo assunto. Você tem que causar um impacto quando você vai ensinar alguma coisa. Então, essa é a primeira fase da comunicação. O aprendizado não existe sem repetição. Repetição é a mãe do aprendizado. Do mesmo modo, para você comunicar alguma coisa para o cérebro da outra pessoa, há necessidade de uma certa repetição. Se você falar uma ideia uma vez só para o outro cérebro, essa ideia pode passar desapercebida. Às vezes você tem que falar duas, às vezes você tem que falar três, quatro. O aprendizado exige repetição. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou um dia e saiu andando? Não, você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu. Você fez isso várias vezes até que você andou. É verdade? Então é importante você aprender a repetir as coisas, talvez de uma forma um pouco diferente, para que o outro cérebro entenda a mensagem. A terceira coisa importante no processo de aprendizado é a utilização. O que adianta você assistir a esse vídeo, por exemplo, escutar essas ideias todas e não utilizar nada do que estamos discutindo aqui? Não utilizar o movimento dos olhos? Não utilizar o tom de voz? Assumindo a mesma velocidade da pessoa com a qual você conversa? Não utilizar a fisiologia assumindo a postura semelhante a que a pessoa está, como se fosse uma imagem de espelho? O que adianta? Ficou apenas um exercício intelectual. Uma vez você utilizando, vai chegar uma hora que isso vai interiorizar, vai ficar parte de você. Você não precisa se preocupar mais. Você vai chegar um momento que você não vai precisar ficar estudando se o olho do indivíduo está mexendo para cima, ou para baixo, ou para a esquerda, ou para a direita. Isso não faz diferença mais. Entende? Porque você interiorizou, fez parte, faz parte agora da sua natureza. Os bons comunicadores, eles não ficam estudando o que eles vão fazer. Eles estudam no começo. Depois, eu gostei, eu dirijo hoje. Você não fica pensando mais onde o seu pé está pisando. É verdade? E, finalmente, uma coisa importante que tem que levar em consideração é o reforço. Você tem que, de vez em quando, reforçar. Vou contar uma historinha rápida para vocês. Era uma vez, no Alasca, onde um dos esportes bem difundidos lá é cortar lenha. Do mesmo modo que nós jogamos futebol no Brasil, um dos esportes nacionais, onde há competição no fim do ano, etc., e tal, é de lenhador. Então, toras enormes são colocadas, cada um recebe um machado, uma audiência, todo mundo assistindo, torcendo. Tem campeonato de lenhador. Quem é que corta a árvore do mesmo diâmetro mais rápido? E, às vezes, tem maratona em cortar lenha. Oito, dez, doze horas cortando. Era uma vez um lenhador famoso, conhecido, que todo mundo na região sabia que ele era bom. Um dia, um jovem ouviu falar a respeito desse lenhador, e ele se apresentou ao lenhador como discípulo. Ele disse, eu ouvi falar que você é um mestre em cortar lenha, e eu estou aqui para aprender o ofício. O lenhador o acolheu, disse, fica aí, vamos trabalhar. E o discípulo foi aprendendo, 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 até que um dia, como ocorre com a maioria dos discípulos, ele decidiu que ele sabia mais do que o mestre. Então, ele resolveu desafiar o mestre num corte de lenha. E o mestre aceitou. Marcaram o dia, a hora, chamaram o pessoal para assistir, duas toras do mesmo diâmetro, e eles iam fazer uma maratona, quem cortava mais lenha, num período de oito horas. E a competição começou. E o discípulo, bem mais jovem do que o mestre, estava curioso se o mestre estava conseguindo acompanhá-lo no mesmo pique. E, de vez em quando, o discípulo dava uma olhadinha para ver como estava o mestre. E, para a surpresa do discípulo, quando ele olhava, o mestre estava sentado, segundo ele, descansando. Ele pensou, velho, né? Está velho já, coitado. E o concurso, a competição continuou. E, quando chegou o final do dia, foram contar, o mestre ganhou. O discípulo não entendeu. Como é que pode? Foi conversar com o mestre. Eu não entendo. Então, às vezes que eu olhei para você, você estava sentado. Às vezes que eu olhei para você, como que agora, no final, você consegue ganhar? O mestre disse, sentado, não. Eu estava amolando o machado. Você cortou lenho o dia inteiro e esqueceu de amolar o machado. Então, diminuiu o corte. Então, o seu esforço aumentou. Então, é a mesma história na fase da comunicação. De vez em quando, você tem que parar e fazer isso que você está fazendo. Assistir um vídeo desse. Porque, na realidade, o que você está fazendo aqui é amolando o machado para melhorar a sua inteligência interpessoal, a sua habilidade de se comunicar com os outros. E, para fazer isso melhor, eu tenho que, rapidamente, resumir para você a essência da psicologia. Psicologia é a disciplina que estuda o efeito dos pensamentos no comportamento. Então, nós temos um estado mental que é manifestado por um comportamento. Se o seu estado mental é de tristeza, o seu comportamento é chorar. Se o seu estado mental é de alegria, o seu comportamento é sorrir. Então, o nosso comportamento vai depender do nosso estado mental. Não é verdade? Muito bem. O estado mental depende de duas coisas. O estado mental depende da representação interna, ou seja, o que você está pensando, e depende da sua fisiologia. Então, se eu, por exemplo, começar a falar para vocês cabisbaixo, olhando para o chão, eu começo a ter uma série de estados mentais que não são favoráveis. No entanto, se eu começo a falar para você, melhorando a minha atitude fisiológica, colocando meus ombros eretos, e a minha cabeça erguida, o meu estado mental muda. Agora, você como comunicador, o que você, na realidade, quer é mudar o estado mental da pessoa com a qual você está conversando. porque todos nós fazemos decisões emocionalmente. Você pode até pensar que você faz uma decisão racional. Você diz, não, 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 eu compro racionalmente. Não, você não compra racionalmente. Você compra emocionalmente. Você justifica a compra emocionalmente. Racionalmente. Mas você compra emocionalmente. Toda decisão que você faz tem um componente emocional muito importante. Agora, você racionaliza e justifica a compra. Você racionaliza e justifica a assinatura do contrato. Etc, etc, etc. Então, toda vez que eu for conversar com você, como você está vendo nesse slide, o que eu quero alterar em você é o estado mental. Ou seja, aquele estado mental que vai proporcionar o comportamento que eu quero. Vamos supor que eu esteja ali vendendo alguma coisa. O que eu quero de você é a assinatura do contrato. Ou da compra. Então, eu vou criar um estado mental no seu cérebro para o comportamento refletir aquilo e assinar o contrato. Eu poderia fazer a seguinte afirmação, que é verdadeira. Todos nós somos vendedores. Não é verdade? Ou você vende produto, ou você vende serviço, ou você vende ideia, ou você vende talento. Se você trabalha para qualquer firma, essa empresa, essa companhia, está comprando uma dessas coisas de você. provavelmente o seu talento. Então, quanto mais você souber vender o seu serviço, o seu produto, a sua ideia, o seu talento, você vai estar melhor. Se você consegue associar o seu produto, o seu serviço, a sua ideia, o seu talento, a um estado mental de prazer, lembra aquele slide que eu mostrei? Evitar sofrimento, procurar prazer? Se eu colocar o meu produto, o meu serviço, a minha ideia, o meu talento, ligado a um estado mental de prazer na sua mente, o comportamento vai ser se é comprá-lo, de uma forma ou de outra. Então, na realidade, ao mesmo tempo que eu digo que você é vendedor, ao mesmo tempo eu digo que ninguém é vendedor. Nós não somos vendedores. Nós somos alteradores de estado mental. Isso é o que nós fazemos na vida. Alterar o estado mental. E como que nós alteramos o estado mental? Baseando-se nos valores das pessoas. Deixa eu contar pra você um estudo interessante que foi feito nos Estados Unidos. o maior inimigo de uma perua quando ela está com piruzinhos num terreiro é um gambá. Por quê? Porque o gambá come, se alimenta dos filhotes da perua. Então, ela com instinto de mãe, ela detesta o gambá. Se você pegar um gambá de brinquedo e pano e você jogar esse gambá num terreiro onde tem uma perua com piruzinhos, em frações de minutos, esse bonequinho de pano que representa o gambá é destruído só porque se assemelha a um gambá. Se eu jogar um gambá de verdade, então, é destruído em frações de segundo. No entanto, se eu pegar um gambazinho que seria destruído, mas se eu colocar na barriguinha dele um microgravador com uma fita nessa fita, nesta fita, piando como se fosse peru, gravada de piruzinho, a mãe perua toma conta do gambá como se ele fosse filho. O maior inimigo dela se torna amigo. Por quê? Porque ele cheira como gambá, ele anda como gambá, ele se comporta como gambá, mas ele pia como peru. Do mesmo modo que esse fenômeno ocorre no cérebro da perua, no nosso cérebro ocorre uma coisa fascinante. O nosso estado mental que representa o que é de importante para nós, que são os nossos valores, o que é um valor? O valor é um estado mental que eu julgo importante. Quando eu uso a palavra que corresponde àquele valor, é como se eu tivesse, como se fosse o gambá piando igual peru. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu chegue a você e pergunte o que é importante, vamos supor que eu seja um vendedor de carro, você entra na minha loja e eu lhe pergunto, o que é importante para você num carro? E presta bastante atenção no que você vai responder. Se você disser, por exemplo, importante para mim num carro é conforto e prestígio. Daí para frente, todas as vezes que eu usar a palavra conforto ou prestígio, eu estou despertando no seu cérebro aquela sensação de valor que é importante para você. E se eu conseguir associar essa sensação ao meu carro que eu estou lhe vendendo, você tem mais, a chance de você comprar o carro é muito maior. Então, olha só que interessante, linguisticamente, aumentando a minha inteligência interpessoal, eu consigo agora fazer uma associação entre o seu valor e o produto que eu tenho para lhe oferecer. E quando eu descubro a palavra que representa este produto, todas as vezes que eu falar essa palavra, cada vez que eu falo essa palavra na conversa, eu estou ligando cada vez mais o meu produto a esse valor. E o seu interesse pelo meu produto, pelo meu serviço, pela minha ideia, pelo meu talento, aumenta. Olha só que interessante. Nós começamos a fazer distinções que nós não fazíamos antes, linguisticamente. O que é inteligência? Inteligência é a habilidade de fazer distinções. se você for ao Alasca, o esquimó tem 49 palavras para descrever neve. Nós, aqui no Brasil, temos uma. Neve. Lá eles têm uma palavra que quando dizem é a neve que o trenó pode passar, a outra é a neve que pode beber, a outra é a neve que não pode pôr na boca, a outra é a neve que está dizendo que vai ter chuva. Então, do ponto de vista de neve, eles são muito mais inteligentes, porque eles fazem distinções que nós não fazemos. Se você pegar um matuto lá do interior de uma fazenda, se você trouxer esse indivíduo para uma cidade grande, colocá-lo no centro da cidade, ele ficar lá o dia inteiro vendo o carro passar, ele não sabe distinguir um Del Rey, um Santana, de um Monza. Carro é carro. Por outro lado, se você for lá na fazenda caçar tatu com ele à meia-noite e ele fala e ele fala para você que o tatu vai sair ali, você pergunta a ele, como você sabe? Ele diz, não, claro, é óbvio. É óbvio. O óbvio só é óbvio para o olho preparado. No momento que você começa a perceber essas distinções linguísticas, você começa a fazer o invisível visível e isso lhe permite intervir. você quando começa a prestar atenção de que os olhos são as janelas da alma, que o movimento dos olhos não nos diz o que a pessoa está pensando, mas nos diz como a pessoa está pensando, se você começa a prestar atenção na fisiologia da pessoa com a qual você conversa e se você assume uma fisiologia semelhante àquela, se você cuidadosamente observa o fato de que você não vai se tornar um mestre em comunicação em um dia, porque você tem que passar pelo processo de conhecimento e finalmente de sabedoria, ou seja, no começo você tem que se tornar um mestre e você tem que